No carro estavam parte dos produtos roubados de uma construtora na rua Caiová, no bairro Portinho Pache, em Campo Grande. De lá, os criminosos levaram notebooks, celulares, uma bolsa e dinheiro. Durante a fuga, abandonaram o veículo nesta rua, no bairro Vilas Boas. Depois de abandonar o veículo, a cerca de duas quadras deste local, um dos criminosos correu por esta rua e chegou até este ponto, onde entrou naquela manilha. Ali, ele tentou se esconder, mas foi preso. O outro criminoso conseguiu pular o muro desta casa, mesmo com cerca elétrica, e se escondeu dentro de um quarto. No momento do ocorrido, estavam na casa três pessoas, que foram avisadas por um vizinho e se trancaram no banheiro. No momento em que os policiais militares chegaram na residência, o assaltante, que estava armado com uma pistola 9mm, teria resistido à prisão, foi alvejado na barriga e encaminhado para atendimento médico. Mesmo com o cerco na área, o terceiro assaltante conseguiu fugir.